Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Galabin, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série MapaCraft Bom gente, no episódio de hoje eu quero derrubar essa montanha aqui galera, pra fazer várias construções mano Eu já até coloquei meu bico aqui galera, eu ia fazer esse projeto em off, mas eu pensei em fazer em vídeo mesmo galera Eu coloquei pressa, pressa mesmo? Não tá com pressa 2 não meu bico? Deixa eu colocar aqui pressa 2, vou colocar ferro, pressa 2, beleza galera Então galera, deixa o like e se inscreva no canal, ativa o vídeo nas construções e bora lá né, derrubar essa montanha Mas antes galera, eu quero pegar várias Shooker Box Essas Shooker Box aqui galera, que eu pego, tem hora que eu pego em off, eu decuei várias Shooker Box Que eu sei que eu vou fazer muito projeto, vou pegar tipo... É, acho que isso aqui tá bom Então vamos lá Enfim, agora é só colocar a Shooker Box Olha mano, vários lobos Mais pra frente eu vou estar adotando um lobo galera E vou, eu acho que eu vou estar fazendo uma casinha pra ele Deixa eu colocar aqui a Shooker Box Pronto, coloquei a Shooker Box, eu vou tentar encher isso aqui tudo, não sei pra que eu vou querer tanta terra galera Eu também dei uma melhorada na minha pazinha, eu coloquei eficiência 5, toque suave, inquebrável E reparação galera, eu quero colocar a minha pazinha em netherite Beleza gente, fiz aqui a barra de netherite, agora eu vou transformar minha pá em netherite Caraca, olha isso aqui, pá de netherite Eu também em breve eu vou colocar minha picareta de toque suave em netherite também Pra ter umas ferramentas tudo de netherite galera Então galera, chega de enrolação e bora lá pra timelapse Tchau 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 Tchau